Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro. Vim trazer um vídeo hoje falando sobre o e-book, o livro digital 500 Receitas Era Açúcar e Glúten. E você que está nesse vídeo, você não adquiriu ainda por alguma dúvida, por algum receio, então fica comigo aí até o final do vídeo que eu vou te passar várias informações aí. Se esse e-book realmente vale a pena, se ele é bom, se ele funciona. Vou deixar até aqui alguns depoimentos reais de pessoas que estão utilizando esse e-book aí no seu dia a dia. Então vamos lá que eu vou explicar aqui como que funciona esse e-book e é importante que você fique comigo até o final do vídeo porque eu tenho um aviso muito importante para passar para você sobre esse e-book 500 Receitas Era Açúcar e Glúten. Então pessoal, vamos lá que eu vou te mostrar aqui como que funciona o 500 Receitas Era Açúcar e Glúten. Fica comigo até no final do vídeo para você não perder nenhuma informação que eu vou te passar nesse vídeo, ok? No final do vídeo eu vou te dar um aviso muito importante sobre esse e-book 500 Receitas Era Açúcar e Glúten. Então aqui pessoal, basicamente ele é um e-book digital onde você vai adquirir ele e você vai ter acesso a café da manhã, lanches, almoço, jantar, doces e sobremesa. Tudo sem açúcar e glúten, principalmente para você que quer ter uma alimentação mais saudável, quer emagrecer, para você realmente que tem diabetes, né? Está querendo controlar a sua alimentação aí. E dentro desse e-book você também vai ter sopas e cremes, molhos, farinhas. Então aqui é realmente várias e várias receitas para te ajudar aí no seu processo, ok? E aqui ó, olha o tanto de receita que tem bolo também, de bolo, várias e várias receitas. As comidas mais deliciosas no verão, baixas calorias, zero açúcar, zero glúten, sem lactose, low carb. Então principalmente para você que quer emagrecer ou que realmente tem a diabetes aí, né? Para adquirir esse e-book ele realmente vai te ajudar. E ele é vendido, né? Por R$100, R$150, mas aqui nesse vídeo eu vou liberar uma mega promoção por apenas 5 vezes de R$10 aí para você adquirir, ok? Com todos os bônus e principalmente com a garantia do e-book. E aqui ó, tem várias e vários feedbacks, né? Depoimentos de pessoas que estão utilizando esse e-book e conseguindo aí ótimos resultados com as receitas. Então realmente ele vale a pena. Porém você precisa prestar muita atenção onde você vai adquirir esse e-book 500 receitas, zero açúcar e glúten. E adquirindo pelo site oficial você vai ter aqui ó, garantia incondicional de 7 dias. Ou seja, se você comprar o e-book pelo site oficial e por algum motivo você não gostar é só fazer aí o reembolso do seu dinheiro, ok? E é bem interessante pessoal, você vai ter aqui ó, 500 receitas deliciosas e práticas todas as receitas sem glúten, todas as receitas sem açúcar receitas zero lactose receitas para as refeições do seu dia a dia café da manhã, almoço, jantar o modo de preparo completo realmente você vai ter tudo passo a passo sem dificuldade alguma aí dentro desse e-book, tá? Modo de preparo completo com passo a passo fácil ou seja, quando você adquirir o e-book o acesso você vai receber imediatamente lá no seu e-mail então é importante que você sempre coloque o seu e-mail correto, tá? para você receber o acesso ali e também é importante que você sempre adquire pelo site oficial para você ter os bônus aqui que eu vou deixar para vocês e a garantia e pode ficar tranquilo você vai pagar uma única vez, tá? e você vai ter o acesso para sempre aí desse livro digital do e-book 500 receitas zero açúcar e glúten e aqui alguma das dúvidas, né? você vai pagar aqui, tá? as formas de pagamento é pix, boleto e cartão se você pagar por boleto você tem até 3 dias úteis para receber o acesso no seu e-mail, ok? as receitas substituem a medicação que eu tomo? não, tá? porque elas são receitas realmente 100% naturais, simples você vai fazer aí no conforto da sua casa, tá? e aqui são algumas informações realmente ele vale a pena, é bom porém você precisa prestar atenção no que eu vou falar para você agora no final do vídeo então pessoal, eu te mostrei como que funciona o e-book 500 receitas zero açúcar e glúten se ele é bom, se ele funciona se ele vale a pena eu te mostrei até alguns depoimentos reais de pessoas que estão utilizando esse e-book e como eu vinha dito é um e-book você vai receber o acesso lá no seu e-mail, tá? então são 500 receitas aí para você fazer no seu dia a dia principalmente você que tem diabetes quer fazer uma dieta low carb é uma dieta mais saudável e esse e-book realmente vai te dar várias ideias de fazer essas receitas e é importante você sempre comprar pelo site oficial por mais que eu vou deixar uma mega promoção para vocês aqui porque você pode comprar por 10 reais, 15 reais não existe esse valor, tá? então sempre é importante você comprar pelo site oficial porque você vai ter a garantia e todos os bônus aí vai receber ele normalmente no seu e-mail então o site oficial do e-book 500 receitas zero açúcar e glúten eu vou deixar aqui no link da descrição mas se você ainda quer saber mais algumas informações sobre esse e-book eu vou deixar um outro vídeo com mais informações sobre esse e-book para você estar aí ficando por dentro para saber todas as informações para tirar todas as suas dúvidas eu vou deixar o outro vídeo com mais informações na descrição e vou deixar aqui também aqui em cima para você dar uma olhada e saber mais informações aí sobre esse e-book 500 receitas zero açúcar e glúten se você ainda ficou com alguma dúvida é só comentar aqui que eu vou estar respondendo todos vocês então até o próximo vídeo